Fala galera, aqui é o Sacha e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as cordas de violão de aço da NIG da série Prateada. Essas cordas são fabricadas utilizando 100% de matéria-prima importada e com máquinas de última geração. Com diferentes medidas e também na versão pra violão de 12 cordas, as cordas de aço da NIG acompanham uma misinha extra e também aquela palhetinha de brinde. A minha medida favorita, que eu já utilizo há muitos anos, é essa aqui. Esse revestimento que vem nas cordas da série Prateada traz um visual muito bacana pro instrumento, além de agregar um timbre bastante brilhante. Eu já utilizo e recomendo as cordas da NIG há mais de 10 anos e eu tenho certeza que elas também vão cair muito bem no teu violão. E aí E aí E aí